Boa noite amigos, bem-vindos outra vez aqui a nossa jornada de atualização em ecocardiografia E infelizmente o Dr. Jair está no sítio dele e teve um problema de energia elétrica, ele está sem energia Vamos tentar responder as perguntas dele utilizando o celular Espero que as duas primeiras aulas tenham sido bastante satisfatórias para vocês E na verdade nós temos um número relativamente pequeno de perguntas para responder Então a ideia era se Jair estivesse em vivo aqui, ele não pode estar infelizmente Seria fazer uma pequena discussão Mas nós vamos responder as perguntas e infelizmente vamos ter que fechar essa transmissão relativamente rápido Por conta desse inconveniente que nós temos aqui pelo pequeno número de perguntas que nós temos Então vou começar já sem mais delongas a pergunta dirigida ao Dr. Jair para ele poder responder Antes que acabe a bateria do celular dele Sem energia e sem bateria realmente não vai dar, certo? Está ouvindo, Jair? Estou ouvindo, está com 30% Perfeito, então vamos lá A tua pergunta é a seguinte Uma colega que pergunta que se a análise da função sistórica do ventrículo esquerdo Na presença da alteração segmentar, da contratilidade Deve ser feita pela técnica bidimensional com o método de Simpson Porém, quando temos janela ecocardiográfica ruim, não adequada Sugere outra maneira de prática de avaliar, além da análise qualitativa ou subjetiva Essa é a pergunta de Jair Você pode responder? Eu vou colocar ao lado do microfone aqui Posso sim Estou aqui confinado no sítio, sem energia Mas vou responder agora, doutora Então poderia sugerir o índice de score de contabilidade ou uso do straight Mas se a imagem não for boa, a aquisição das medidas fica limitada Então, quando a imagem não é boa, qualquer técnica da ecocardiografia para avaliação qualitativa Ou quantitativa do VE, fica perificada É uma limitação do método Uma opção seria usar contraste de microbolha para melhor visualização do enocardio e então fazer a medicina Mas se não há essa opção Se há necessidade de se definir a presença de isquemia miocardica e de avaliar a função do VE Para uma tomada de decisão clínica Melhor fazer outro método de imagem como a medicina nuclear ou a refrança magnética Uma observação Ao tempo atrás, alguns equipamentos tinham a detecção automática do endocardio Só que calculava automaticamente a função de ação do débito Mas da mesma maneira, só funcionava se a imagem não fosse boa Se não fosse boa, ele não conseguia delimitar Então a minha resposta é essa Não poderiam fazer, use outro método se é para tomar a decisão do ponto de vista clínico Uma boa noite Estou tudo bem? Obrigado, Dejair Acredito que sim O som saiu muito bom Infelizmente a sua beleza Barbuda não está presente conosco Mas eu vou continuar aqui A resposta As perguntas que foram realizadas Infelizmente, como falei Não vamos poder ter aquele bate-papo Que eu queria ter com relação a essa parte de doença coronária Eu vou ainda esclarecer algumas pequenas dúvidas Que inclusive eu mesmo achei que ficaram independente nessa minha aula de ontem E mesmo na sua Alô, está ouvindo? Eu vou desligar, viu? Então, desculpem aí os inconvenientes Vamos responder o resto das perguntas E vou responder a pergunta da colega Que foi a primeira pergunta, na verdade, realizada nessa Nessa apresentação Que pergunta se em pacientes do sexo feminino Com hipertrofia ventricular esquerda Que podem se exercitar A modalidade de escolha do ecoestresse seria o estresse físico Sim, sem dúvida, né? Desde que a hipertrofia ventricular esquerda seja concêntrica Não seja uma hipertrofia septal assimétrica obstrutiva Que contraindicaria qualquer método de estresse Tanto físico como farmacológico Principalmente farmacológico Sim, se ela puder se exercitar Realmente sempre escolha vai ser o estresse físico Inclusive, eu acredito que pacientes que podem se exercitar Qualquer sexo, qualquer idade E em qualquer circunstância O paciente podendo fazer exercício físico É sempre preferível do que fazer um estresse Inducido por drogas Porque o estresse físico é muito mais fisiológico Para realizar esse tipo de exames Ela apresenta menor quantidade de intercorrência Porque nós não estamos colocando droga Vai ser um método fisiológico De realização do estresse Seria mais ou menos como fazer uma esteira ergométrica O índice de complicações vai ser menor Claro que tem as limitações torácicas, né? Quando realizamos o ecoestresse físico E nós não temos um tórax de boa qualidade Uma imagem ecocardiográfica de boa qualidade Seguramente nós vamos ter mais problemas Com estresse físico Do que com estresse farmacológico Aí vai depender realmente Da condição individual de cada paciente Mas, paciente podendo se exercitar Sempre é preferível Realizar o teste de estresse físico Sem dúvida nenhuma Espero ter respondido a pergunta, viu, doutor? A segunda pergunta é de um amigo antigo Doutor Eduardo Na verdade, não é uma pergunta Ele pergunta Quando que eu li o artigo Sobre a reserva de fluxo coronariano Que eu falei ontem Será publicado? Não sei Porque nós estamos num período meio complicado Todos os meios de divulgação Arquivos brasileiros Revistas do DIC Estão se dedicando quase exclusivamente À pandemia de Covid Então, não tem espaço Para esse tipo, hoje, de publicação Então, quando se normalizar Está na fila para publicação Já está pronta O artigo para publicação Nós vamos submeter isso A alguma revista Eu, inclusive, escrevi esse artigo Em espanhol Pensando publicar fora Mas também é o mesmo problema Qualquer Qualquer publicação, hoje Europeia, americana Ou nossa, aqui brasileira Tem esse problema De estar ocupado praticamente 100% com Covid Então, esperemos que Passe logo essa pandemia E nós possamos Voltar a nossa atividade Normal e habitual Então, doutor Eduardo Essa é a minha incerteza Ainda não sei Quando seria publicado esse artigo Eu já mandei outros artigos Para arquivos brasileiros agora Mas até agora Não tive resposta Isto é Está tudo meio parado mesmo Vamos ter que esperar Um pouco Normalizar a situação Eu vou responder agora Uma Outra pergunta Que foi feita aqui Por um colega Que lhe pergunta Que para realizar Análise Da reserva de fluxo coronário Que localização e corte Ecocardiográfico É realizado Qual é o corte e localização Que se utiliza Para o método Depende da Do treinamento Que você tenha Quando eu aprendi A fazer isso Foi na década De 90 Que nós começamos A fazer Depois me interessei Pelo método Procurei Quem fazia Parte de coronários Eles me ensinaram A pegar o ramo Descendente Anterior De instal Perto da região Apical Obtido na posição De duas câmaras Apical Eu confesso Que eu comecei A utilizar Esse método E tive bastante Dificuldade Para obter As imagens Nessa posição Apical De duas câmaras Porque Essa é uma posição Um pouco ingrata Se sabe Que é Mais difícil De todas as posições Ecocardiográficas Quando o paciente Respira O pulmão Entra no meio Tem uma traslação Lateral Do coração Muito importante Então eu desenvolvi Uma outra Técnica Que essa foi Praticamente minha De fazer um corte Transversal Ao nível dos papilares E procurar O ramo Descendente Anterior No sulco Interventricular Anterior Bem próximo Da parede anterior Do tórax Tem que usar Um transdutor De frequência Mais elevada Se possível Um pediátrico Ou até Um bom Transdutor Convexo Ou linear Também pode servir E se consegue Detectar melhor Nesse corte Eu começo Pelo corte Transversal Ao nível Para external Ao nível dos papilares E depois vou Acomodando Vou virando O transdutor Deixando ele Em uma posição Mais longitudinal Para acompanhar Um segmento Da coronária O mais importante É a regulagem Do equipamento Na verdade Nem tanto A posição A posição Se não estiver Regulado Do equipamento Você não consegue Visualizar as coronárias Então você tem que Abaçar a escala De cor Para aproximadamente 20 centímetros Por segundo E você vai entrar Na persistência Do equipamento E aumentar ela Aumenta ela Para 8 Dependendo do equipamento Para quase o máximo Para que? Como é um evento Que ocorre muito rapidamente Quando você aumenta A persistência Ele persiste Mais tempo Na tela Ele preenche Mais o vaso E persiste Mais tempo Na tela E você consegue Ver melhor Um problema Dessa posição Para external Transversal É o pericardio O pericardio Está muito próximo A coronária Epicárnica Ou seja Está na parede De fora do ventrículo Ela está muito próxima Do pericardio E às vezes O pericardio Tem um pouco De fluido Pericárnico Normal E esse fluido Também se desloca Dentro do pericardio Com velocidades Muito semelhantes As velocidades Que você encontra Para o fluxo Da coronária Descendente Anterior E nesse caso Você vai ver Que o fluxo Pericárnico É sistólico E diastólico Ele é um fluxo Um pouco mais brusco Digamos assim De ocorrência Mais rápida Ele não persiste Durante toda a diástole E não persiste Durante toda a sístole Ele se desloca Rapidamente E ele fica Anterior a coronária E às vezes Atrapalha um pouco Pacientes Com pequenos Derrames pericardicos Também pode ser Um pouco mais difícil A visualização Da coronária O importante É você detectar Um fluxo diastólico Tem que esquecer Dos fluxos sistólicos Porque na sístole O coração Sofre uma traslação Ele faz uma rotação Apical E essa rotação Leva a coronária Para longe Do fecho ultrassônico Então provavelmente O componente É sistólico Você não vai ver Você vai ver O componente diastólico Quando o ventrículo Sofre a contratorsão Ele volta Na sua posição inicial E a coronária Se enche de fluxo Durante a diástole Então essas seriam As minhas dicas Você tem as duas posições Aqui o pessoal Usa lá fora Que é a posição apical De duas câmaras Procurando o sulco Interventricular anterior Antes de chegar Na ponta Do ventrículo esquerdo Ou o corte transversal Ao nível dos papilares Procurando o sulco Interventricular anterior Bem próximo Da parede torácica Aí é treino Aí vai pegar uma vez Vai pegar duas vezes Vai deixar de pegar algumas Tem que ter paciência Para realizar Esse tipo de exames Essa seria A minha recomendação Espero ter respondido Sua pergunta Agora Deixa eu ver aqui Tem Tem mais perguntas Que apareceram agora Ainda bem Tem outra pergunta Aqui De outro colega Que pergunta Que uma mudança Na relação Em linha De 10 para 12 10 em repouso 12 no estresse É significativo? Sim e não Ele não cumpre Os 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 critérios De você dizer Que ele faz Uma difunção diastórica 10 para 12 Não Ele teria que ser Mais do que 15 Isso que o Gaidelin Preconiza Normalmente Quando você tem Uma alteração Ventrículo normal Você vai ter Um aumento Da onda E linha E você vai ter Um aumento Também da onda E mitral Porque vai haver Aumento do Influxo mitral Por causa do aumento Do débito cardíaco No esforço Mas também vai ser Acompanhado De um aumento Da mobilidade Miocármica Portanto vai aumentar A onda E linha Então teoricamente A relação E linha Ela não muda No esforço No indivíduo normal Quando o indivíduo Tem uma difunção Diastórica Começa a haver Uma dissociação Entre o tamanho Da onda E mitral Que aumenta Por causa Do influxo Aumentado Por causa Do débito Aumentado Mas a onda E linha Começa a diminuir E isso vai provocar Uma relação E linha Maior que 15 Conforme diz O guideline Então se a gente Fosse a ter Especificamente O guideline Uma variação De 10 para 12 Não seria significativa Se ela fosse De 10 para 15 Aí seria Realmente significativa Indicando um aumento Significativo Da pressão Do atro esquerdo Nesses casos Não esqueça Que a difunção Diastólica A relação E linha Ele detecta Aumento Da pressão Do atro esquerdo Ele não funciona Ele é normal Na difunção Grau 1 Ele só detecta A partir da difunção Grau 2 Grau 2 E grau 3 Que na verdade É o que interessa Nesses pacientes Coronaria Então a minha resposta É essa Eu acho que Essa variação De 10 a 12 Não seria significativa Ela seria significativa Se ela fosse Maior que 15 Espero também ter respondido A sua pergunta Temos mais uma pergunta Aqui Ainda bem Têm várias perguntas Qual a menor janela Para insonar A artéria Descendente anterior Com a finalidade De captar o fluxo Acho que já respondi Ao colega anterior Eu utilizo a janela Para estrenar Então ao nível Transversal Ao nível Dos músculos papilares Eu trago Diminuo A profundidade Do equipamento Para ficar bem próximo Para aproximar Essa parede anterior Do ventrículo esquerdo Da imagem Ecocardiográfica E calibro a cor Como falei Para uma velocidade Uma escala De 20 centímetros Por segundo Aproximadamente E tento Procurar aí O fluxo diastórico Da descendente anterior E aumento também Como falei antes A persistência Do equipamento Esses são os segredos Outro elemento Que a gente coloca Também É a prioridade Da cor Coloca a prioridade Da cor Como máxima Os equipamentos Têm aí A priorização Da cor O preto e branco Deixa a priorização Da cor Máxima E às vezes Quando eu detecto A coronária Eu também uso O zoom Do equipamento Para aproximar Mais a imagem E poder ter Uma imagem Com doble espectral Melhor Melhor localizada Dentro dessa coronária Também espero Ter respondido Essa pergunta E vamos passar A próxima pergunta Então Vem lá De Belém No Pará Amigo Haroldo Ele pergunta Se poderia abordar Sobre-ecoestrés mecânico Com bicicleta Integrada A mesa De exames Sim É um protocolo Normal de bicicleta Ergométrica Você vai colocar Todos os Eletrodos Para realizar O eletrocardiograma Simultâneo Se faz Num canal Num canal separado Como se Se fizesse Uma bicicleta Ergométrica Que equivale Que equivale ao par External Longitudinal Se detecta Eu costumo Marcar com uma caneta Para a pele O local O local da janela Ecocardiográfica Porque se eu tiver Que tirar o transdutor Por algum motivo Volto no mesmo lugar Isso é muito importante Mas O estresse mecânico É muito fácil De ser feito Tem um problema Que é o problema Da bispineia Que o paciente tem A sudorese Do paciente Pode atrapalhar Um pouco também Pacientes mais Com tórax Um pouco mais difícil Às vezes Dificulta muito A realização Desse tipo de exames Mas na grande maioria Das vezes É possível Ser realizado Tem também A opção De usar contraste O contraste Vai te melhorar Muito A janela Ecocardiográfica Dessa subiótima Ela se transforma Em janelas ótimas E as janelas boas Ficam muito melhores Quando você utiliza Contraste ecocardiográfico Claro que Nós temos o problema Do custo Do contraste Que não é um custo baixo Nós temos o recurso De utilizar Uma ampola de contraste Para dois Três pacientes Isso diminuiu Um pouco O custo Do procedimento Mas É uma opção Que pode ser Utilizada Claro que Existem vários Protocolos Para realizar Eco de estresse Com bicicleta Cicloergométrica Mas em termos gerais Eu acredito Que seja mais fácil Realizar em bicicleta Do que em esteira Em esteira O paciente Vai se exercitar Naquele protocolo Geralmente Se usa o protocolo Bruce E quando termina Quando ele chega Ao pico Ele vai deitar Para realizar o eco As imagens Na máxima Carga da esteira No ponto máximo E isso às vezes É dificultoso Principalmente Em pacientes Mais idosos Que demoram Para sair da esteira Da Itanamaca Você tem uma janela Meio curta De dois minutos Para você pegar As alterações Segmentares Que possam ter acontecido Quando acontecem Alterações Eletrocardiográficas Que na verdade Você usa o eletrocardiograma Para monitorar As alterações E a partir daí Você procura Quando tem alteração Eletrocardiográfica Você procura As alterações Segmentares Da contratividade Com a bicicleta A mesma coisa Você faz Um eco De estresse Normal Vai ter aqueles parâmetros Alteração Do segmento ECT E você vai procurar Alterações Segmentares A menos Que o paciente Tenha uma dor Precordial Sem alteração De eletrocardiograma E você vai procurar A ver se existe Alguma alteração Segmentar Independientemente Do eletrocardiograma Não esqueçam Que na cascata isquémica A alteração Eletrocardiográfica Ocorre Depois da alteração Segmentar Então às vezes Você vai ter aí Uma pequena Um pequeno gap Nessa fase Do estudo E também Debido a isso Debido a que Ele vai alterar O eletrocardiograma O eco de estresse físico Ele tem uma sensibilidade Um pouco maior Que o eco de estresse Farmacológico Que você vai detectar Duplamente Alteração segmentar E alteração Eletrocardiográfica Então agora Nós vamos Para a próxima Pergunta Temos mais duas Ainda Ainda bem Aqui nós vimos Um colega Que pergunta Que viu Muitos estrenhos Com alteração Segmentar Nos segmentos Basais Impressão A alteração Mais frequente Dos segmentos Basais Próximo Da nervo alvar É que estão levando Esses casos De falso positivo Correto Isso mesmo Se você invadir Muito Porque Os sistemas automáticos De captura de bordas Endocármicas Que são realizadas Pela maioria Dos equipamentos De ecocardiografia Hoje Qualquer um deles Quando você vai fazer O estrenho Você vai marcar Três pontos Ou às vezes Ele faz isso Automaticamente Sem necessidade De marcar ponto nenhum Ele vai detectar Aqui na parede Você pode perceber E pode reparar Que a grande maioria Das vezes Os pontos Basais Eles ficam Abaixo Da nervo Quase na parede Atrial Nesse caso Eles devem ser Corrigidos E isso vai Realmente Criar uma série De falsos Positivos De alterações De estrenho Que vão ser Influenciados Com um movimento Oposto Da parede atrial A parede atrial Se movimenta De forma Exatamente Contrária A parede ventricular Se você colocar Lá no limite Das duas Esse movimento Atrial Ao contrário Ele vai alterar Vai diminuir O movimento Longitudinal Do ventrículo Então eu sempre digo Quando você tem Anel mitral calcificado Estenócio mitral Antropatia mitral E mesmo Nos casos normais Eu me afasto Uns dois milímetros Anel mitral Na direção Da ponta Do ventrículo Com isso Você vai diminuir Muito O número De falsos negativos Não esqueçam Que as paredes Basais Tanto para o Ecoestresse Como para o Estrenho Elas são conhecidas Como paredes Malditas São paredes De mais difícil Análise Certo? Então Sempre tomar cuidado Quando se faz O estrenho Para afastar Um pouquinho Para dentro Do ventrículo Esses primeiros Segmentos Basais Principalmente E principalmente Na posição A picar Longitudinal Aquele que fica Mais próximo Da horta Geralmente É o mais Afetado Que seria O segmento Anteroceptal Basal São os segmentos Mais afetados Então Realmente Você tem Ração Você vai ver Isso Muitos Estrenhos Com esses Falsos Positivos Devido a Essa localização Inadequada Dos segmentos Basais E vamos Para a última Pergunta Da noite Uma colega Que pergunta Qual a sua Experiência Usando PES PES Inatrial Nenhuma Eu nunca usei PES Alguma vez Eu fiz Com PES Inatrial Há muito Tempo Atrás 20 anos Atrás Ou mais Quando começou A ecocardiografia Mas não gostei Porque ele provoca Inclusive Solução Ele provoca Também Estimulação Do diafragma E o paciente Fica só Usando O tempo Todo Pelo menos No exame Que eu fiz Provavelmente Hoje Isso aí Não aconteça Mais Mas não Tenho Nenhuma Experiência Com PES Inatrial O que eu Conheço É o que Eu li Inclusive Até no Próprio Gailerline Agora De 2020 Ele dá Muito pouca Importância O PES Inatrial Praticamente Está sendo Deixado De usar Porque Outros Métodos São mais Efetivos Que você Colocar Um Eletrodo Pelo Esófago Por exemplo Para provocar Uma estipulação Do atrio Que se faz De rotina Se coloca Um catéter Eletrodo Por via Transesofágica Se posiciona Esse catéter Eletrodo Atrás do atrio Esquerdo E se estimula Elétricamente Com um Marcapasso O que eu Ligo Em relação A essa Técnica É que a Interpretação É a mesma Que você Faz Para o Resto Dos examens Ou seja Você vai Tentar Atingir A frequência Cardíaca Máxima O que Também Eu li Com relação A essa Técnica Que o inconveniente Dela É que muitas Vezes A estimulação Atrial Ela provoca Um bloqueio A B Então ela vai Dissociar O atrio Do ventrículo Na hora Que você Aumenta Muito A frequência Cardíaca Que pode Provocar Uma dissociação Atrio Ventricular Que vai Também Não vai Deixar Aqui O meu Celular A minha Produção Me passa As perguntas Que vão Chegando Não chegou Mais nenhuma Eu queria Só fazer Uma pequena Pequena Acréscimo Que nós Falamos Ontem Que eu Não falei Na verdade Quando eu Falei De ecoestresse Que são Os cuidados Que nós Devemos Tomar Com relação Ao ecoestresse Que Além de Nós fazermos As imagens Basais Sempre Com uma Cuidadosa Análise Da Contratividade Segmentar E para isso Eu uso Muito O croma Do equipamento Aquela Corsinha Que a Parede Fica Aquela Cor Ouro Que a Parede Fica Ela dá Uma Cuidado Visual Melhor Para Analisar As Paredes E Cansa Menos A Vista Porque Você Faz Um Exame Que Vai Demorar 20 22 Minutos E Vai Ter Que Estar Grudado Na tela Vai Ter Ouro 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 Mais Suave Que Permite Visualizar Melhor E Cansar Menos A Vista Então Esse É Um Parámetro Muito Importante Mas Cuidadosa Análise Para Ver Se O Paciente Não Tem Alguma Alteração Segmentar Basal Que Aí Nós Vamos Procurar Se Ela Piora Ou Não Segundo Monitorar Todos Os Parámetros Do Paciente Eu Já Tive Pacientes Mais Idosos Que Chegaram Para Praticamente Já Para Fazer O Examen Ou Seja Um Paciente Idoso Cusa Frequência Submáxima Era Aproximadamente 115 Batimentos Por Minuto Calculado 220 Menos A Idade 80% De Esse Valor Ele Praticamente Estava Fazendo Eco De Estresse Sem Necessidade De Fazer Droga Nenhuma Ou Exercício Nenhum Então Nesse Caso É Inviável Fazer O Examen É Muito Importante Ver Os Parâmetros Basais Frequência Cardíaca Pressão Arterial É Muito Importante E Frequência Cardíaca Pressão Arterial Tem Que Ser Monitorada A Cada Três Minutos Toda Vez Que Se Faz O Eco Estresse Geralmente Se Usa Dutamina Com Aqueles Intervalos De Três Minutos Se Faz Uma Monitorização Cuidadosa Também Da Pressão Arterial E Da Frequência Cardíaca E Nos Pacientes Acima De Porque Muitas Vezes Esses Pacientes Começam A Apresentar Baixo Débito E Hipoxigenação Então É Muito Importante Estar Atento A Esses Parâmetros Outro Parâmetro Muito Importante Que Eu Não Falei Ontem Com Relação Ao Eco Estresse São Chamados Equivalentes Isquêmicos Nós Estamos Fazendo Um Exame De Eco Estresse Por Exame Do Butamina Que É o Utilizado Isso Ocorre Menos Com Estresse Físico Ocorre Mais Com Estresse Farmacológico E Do Butamina Particularmente E O Paciente Começa Na Primeira Fase Do Butamina 5 Microgramas 10 Microgramas Até 20 Ele Tem Um Efeito Inotrópico Ou seja Ele Vai Aumentar A Contratividade Miocármica Com Pouco Aumento Da Frequência Cardíaca A Partindo Dos 20 Microgramas Para Mais 20 30 40 E Se Fazemos Atropina Mais Nós Vamos Ter Um Componente Cronotrópico Importante Aumento Da Frequência Cardíaca E Às Vezes Quando Começa A Aumentar A Frequência Cardíaca Ele Aumenta Rapidamente De Uma Etapa Para Outra Aumenta Rapidamente A Frequência Cardíaca Isso Faz Em Ventrículos De Pequeno Tamanho Que Os Papilares Fiquem Muito Próximos Um E Essa Batida Dos Papilares Ela Pode Resultar Num Reflexo Vagal E Esse Reflexo Vagal Ele Vai Provocar Hipotensão Hidradicardia Ou Se O Paciente Está Lá No Seu Exame Frequência 125 De Repente Cae Para 80 Cuidado Isso Pode Ser Um Reflexo Vagal Mas Também Pode Ser Um Equivalente Isquémico Então Toda Vez Que Tiver Uma Diminuição De Ele Pode Ser Um Reflexo Vagal Ou Um Equivalente Isquémico Outro Equivalente Isquémico Que Eu Considero Da Maior Importância É O Aparecimento De Vigeminismo O Paciente Está Fazendo O Eco De Estresse E De Repente Ele Vigemina Esse Praticamente A Grande Maioria Dos Pacientes Que Vigeminam Durante O Exame São Positivos Ou Se Eles Apresentam A Interação Segmental Também Temos Outros Equivalentes Isquémicos Como Dispineia Súbita Por Exame Tontura Que O Paciente Tem Às Vezes Vai A Própria Impotensão Pode Causar Isso Mas Dispineia Súbita Também Pode Ser Um Equivalente Isquémico Importante Ou Bloqueios Bloqueio AV Que Aparece Repentinamente Um Bloqueio AV Total Bloqueio AV De Primeiro Grau É Um Equivalente Isquémico Um Bloqueio AV Total Também Quando Nós Realizamos O Equestresse Com Dipridamol Que O Vasodilatador Que O Persantin Nós Temos Que Ter Muito Cuidado Com Relação A Bloqueios Eu Não Faço Exame Com Persantin Paciente Que Tenha Arritmia Que Tenha Bloqueio AV De Qualquer Grau Que Seja Porque Ele Pode Ser Aumentado Durante A Infusão De Dipridamol Não Esqueçam Que Se Usa O Dipridamol É Um Primo Pobre Digamos A Adenocina Ele Tem O Mesmo Efeito Que Adenocina Tanto É Que Se Metaboliza Para Adenocina Exógena Eu Falei Errado Adenocina Exógena Durante O Su Metabolismo E Ele Pode Provocar A Potencial Capacidade De Provocar Bloqueio AV AV Total Se Faça Eco Dipridamol Por Favor Prefira O Exercício Físico Ou A Dobutamina A Dobutamina Também Pode Provocar Arritmias E Muitas Veces Arritmias Importantes Tem Tem que Tomar Cuidado E Também Um Critério De Interrupção Do Exame Se O Paciente Começar A Apresentar Cardia Supraventricular Arritmias Muito Frequentes Enfim Elas Podem Também Ser Equivalentes Isquémicos Mas São Fatores De Interrupção Do Eco De Estresse Eu Acho Que Mais ou Menos Isso Deixa Eu Lembrar A Ver Se Tem Alguma Outra Coisa Que Não Tinha Falado Acho Que Não Infelizmente Nós Não Podemos Contar Com Doutor De Jair Hoje Por Problemas Técnicos Ficou Sem Luz Lá No Sítio Dele Está Confinado Lá Fazendo Quarentena E Eu Espero Encontrá-los Na Próxima Semana Nós Vamos Ter Uma A Última Parte Da Nossa Jornada Ecocardiográfica Vai Ser Sobre Tromboembolismo E Eu Acho Que Vai Ser Um Tema Muito Ámplio Nós Temos Para Falar Uma Semana Se A gente For Falar De Tromboembolismo Nós Vamos Focar Em Algumas Coisas Mais Importantes Como Por Exemplo Tromboembolismo Pulmonar Que Eu Vou Focar Na Terça Feira O Doutor Carlos Antônio Ele Vai Falar Na Quarta Feira Sobre ABC Criptogênico E Sua Relação Com Foramen Noval Patente E A Neurisma Do Septo Interatrial Um Trabalho Muito Interessante Que Ele Está Desenvolvendo Inclusive Bem Atualizado Com Relação A Multicêntrico Que Vem Destacando Importância Do Fechamento Percutáneo Do Foramen Noval Patente Para Prevenir Pacientes Jovens O ABC Criptogênico E Na Quinta Feira O Doutor Eugênio Albuquerque Ele Irá Abordar Exatamente Os Procedimentos Que Se Usam Para Quando Nós Detectamos Fonte Emboligênica Então Fechamento Do Foramen Noval Patente E Cruzando Apéndice Atrial Esquerdo Por Via Percutáneo Fazendo Referência Muito Importante A Essa Parte Terapéutica Então Meus Amigos Eu Vou Ter Que Encerrar Por Aqui Infelizmente Eu Gostaria De Ficar Mais Tempo Com Vocês E Espero Encontrá-los Na Próxima Semana Se Cuidem Por Favor Cuidem Das Famílias E Na Próxima Semana Nos Encontramos Aqui No Mesmo Canal Boa Noite A Todos